Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui num lugar simplesmente maravilhoso. Eu estou aqui em Inhotim, o maior museu de arte contemporânea ao ar livre do mundo. Um lugar simplesmente espetacular, cercado de natureza, pássaros, lagos, enfim. Estou realmente encantado com tudo isso aqui. E aproveitei para gravar uma sacada quântica para você, tá certo? Então vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, ao se olhar no espelho, diga, a natureza caprichou nessa pessoa especial que eu sou. Reencante-se. Então eu estou cada vez mais convencido da importância de cada ser humano se autovalorizar. Não tem como você alcançar algo novo, algo especial para você. Se você se realizar, se você... Inicialmente você não gosta de você mesmo, ou seja, se você se deprecia, se você não se valoriza, se você vive se comparando com as outras pessoas, enfim. Se você está sempre querendo ser aquilo que você não é, ou seja, você não está, você não aceita aquilo que você é. Nesses dois últimos dias eu participei de um grande evento aqui de empreendedorismo digital em Belo Horizonte e tive a oportunidade de conhecer duas pessoas que foram palestrantes. Um deles era uma pessoa, hoje um artista, um pintor reconhecido mundialmente. Ele criou uma técnica de pintura num papel, ou seja, em duas dimensões, que ele consegue transformar aquilo numa fotografia, uma coisa simplesmente espetacular. E ele nasceu sem o braço, sem o braço direito, sem a mão, sem a parte do braço. E passou muito tempo, naturalmente, passou por dificuldades, por uma deficiência e tudo mais. E isso colocou ele, de certa maneira, numa condição aparentemente inferior, que é exatamente um modelo social que a gente tem de olhar uma pessoa com deficiência e achar que essa pessoa é inferior. E aí o que acontece? Ele começa a desenhar e se transformou hoje em uma pessoa reconhecida no mundo inteiro. E foi muito bonito o depoimento dele, mostrando esse processo de superação e como ele se conectou a algo muito valioso que tem dentro dele. E simplesmente aquela deficiência ninguém observa, porque você vai observar o seu humano que se superou e conseguiu ir mais além. Nesse mesmo congresso tinha outra pessoa, um americano, que é considerado o maior youtuber do mundo. E quando ele entrou no palco, fisionomicamente, ele é uma pessoa, digamos assim, dentro dos modelos padrões, digamos, feia. E é impressionante como ele vai conquistando, mostrando o seu valor, mostrando o seu talento. E daqui a pouco aquela impressão que a gente tem, que nós somos muito modelados pela lógica da beleza do que aparece na revista, na televisão, essa coisa toda. E nosso cérebro já tem um condicionamento sobre, exatamente sobre o que é belo, o que é uma pessoa bonita, o que é uma pessoa feia. E à medida que aquela pessoa se supera, aquela pessoa mostra a sua capacidade, o seu talento, a gente de repente esquece isso e começa a ver beleza na pessoa, até mesmo beleza física, entendeu? Então, eu estou trazendo esses dois exemplos aqui, porque eu estou no meio da natureza, aqui você vai ver uma árvore grande, uma árvore pequena, você vai ver uma florida. Ali atrás tem uma árvore muito interessante, que as raízes delas estão para fora, assim. A impressão é que ela está querendo caminhar. Então, você imagina se a árvore tivesse esses sentimentos, que é muito comum nos seres humanos, e começar a achar que é inferior por isso, porque tem uma perna grande, porque não sei o quê, a pessoa... não existe isso na natureza. Aquilo ali, de repente, é uma obra de arte, de repente, passa a ser um diferencial, aquela árvore com aquelas pernas fora, ali, parecendo que quer caminhar, de repente, se transforma em uma obra-prima, em uma obra de arte. É algo exótico, algo bonito, algo belo de ser olhado, de ser admirado. Então, a questão é, o que é que você está fazendo para se colocar para o alto? O que é que você está fazendo para... ao invés de estar olhando para o que você acha que são suas limitações, ou se você não gosta do seu corpo, ou se você nasceu com uma deficiência, alguma coisa, enfim... O que é que você está fazendo para se superar, para buscar o brilho que tem em você? Porque você é um ser humano e você tem um brilho aí dentro. Você tem um talento que você pode explorar. Então, a ideia é que você foque-se nisso e você, ao olhar no espelho, possa acessar, acessar essa imagem que certamente está dentro de você aí, pode estar adormecida, porque você pode estar olhando para o lugar que não deve olhar, que é ficar olhando para o defeito, olhar o que aparentemente as pessoas acham isso e aquilo, entendeu? E você está deixando de acessar os verdadeiros tesouros que certamente você tem dentro de você. Então, reprograma isso aí, é que certamente você vai olhar aqui nessa diversidade que tem na natureza, não tem uma árvore igual a outra e todas elas são especiais. Os seres humanos são assim também, não tem um igual ao outro e cada um é especial, mas para ser especial, você precisa se reconhecer como ser humano especial. Então, faça isso, você vai fazer a diferença no mundo, ok? Então, um grande abraço. Lembre-se de se inscrever para o congresso, segundo o congresso online de doenças crônicas e curas naturais, que você vai ter aí a oportunidade de acompanhar conhecimentos com potencial também de mudar a sua vida. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau. É o seguinte, pessoal, se você está querendo ter acesso a conhecimentos revolucionários que já ajudaram milhares, milhões de pessoas a se prevenirem das doenças e a se curarem de forma natural, se conectando à farmácia da própria natureza e à farmácia que tem no nosso corpo, então, eu convido você a participar do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, onde eu estarei entrevistando grandes profissionais, médicos, terapeutas, pesquisadores, como o doutor Lair Ribeiro, o doutor Djalma Marques, a Tatiana Gebrael, o André Lima, o Elias Pereira, para que você possa usufruir desses conhecimentos que me fizeram uma pessoa que está há mais de 30 anos sem tomar remédios e alguns dos médicos que eu vou entrevistar aí também estão há mais de 30 anos sem tomar medicamentos. Para saber isso, participe do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Você vai poder assistir às palestras, às entrevistas que eu mesmo fiz gratuitamente. Será um prazer compartilhar esses conhecimentos revolucionários e transformadores com você. É só se inscrever aí no vídeo, na descrição do nosso canal, para que você possa estar participando conosco desta jornada de autocura e de transformação. Um grande abraço e aguardo você. Tchau, tchau.